Olá, despertadores, bem-vindo novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante em Conabá. O Presidente da República convoca diálogo com o líder comunitário CIRA, Conabá preparação para a eleição parlamentar de Nangném. Namos, cadetes FFD Telefone Ida, Tama Prisão, Tama Comete Crime e Homicídio. Tiremai e te acompanhamos muito. Presidente da República convoca diálogo com o líder comunitário CIRA, Conabá preparação para a eleição parlamentar de Nangném. O Presidente da República convoca diálogo com o líder comunitário, com a juventude artemarciais CIRA. O objetivo é encontrar a eleição com o líder comunitário no líder artemarciais CIRA e prevenir o conflito e a campanha do Partido Político CIRA e assegurar o direito feito no laboratório CIRA e a tempo de campanha. Para que o lia com a comunidade, que o matam para a comunidade, resolve problemas onde se acontecem, problemas de fumarara, problemas entre vizinhos CIRA, problemas jovens CIRA, buca iniciativa a jovens CIRA. Nenhum e a que também lhe prevê conflitos. Claro que a gente tem o governo central e a responsabilidade, portanto, mas o governo central, nacional, depende e par, líder comunitário CIRA. o governo, 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 o governo. Mas se ele é executar o artigo, então, a autoridade, o município será, chefe, chefe de alcança. ou de controle a segurança se hirai laran. Primeiro, mediação. Quando esta falha ou na prevenção, problemas acontecem, esta acabam, fazer cedo que esta bolo mediação. Mediação, resulta em que conflito não para. Mediação, estuda, darei, abre o problema, esta saída. Prevenção, que darei, saída, mas ela provoca violência no bairro e dança. Essa saída é uma grande parte, essa saída é uma grande parte da comunidade. Não é papel de chef aldeia, de chef de suco, de polícia, papel de polícia comunitária não é um dia que é importante. Cada TN5 Timor-Leste sempre realiza festa democracia ou de gilir representante povo união e uma foco no Parlamento Nacional, mas também eventos de dar uma moça conflito entre militantes no simpatizante Sira e atividade de campanha Partido Político Sirenian. João Bosco, bem-vindo, sim, amém. Presidente da República, Rona Pinião, Partido Fretilin, Rodirona Sirenian, Moloxef Estado, decreta calendário da eleição parlamentar e a tempo BESIC. Secretário-Geral Partido Fretilin, Maria Alcatir Hateten, do Partido Bote, neberreta na assento e o Parlamento Nacional, cumpre decisão com seu presidente da República, rodeia a sua opinião na preocupação em relação ao evento e a eleição parlamentar. Nesta partida do Bote e do Parlamento, do presidente Simo Dalaikus Liu, encontro o dia que teve, presidente das preocupações para a Rússia, e a preocupação sobre a decisão na Bela contra a Constituição. E mais bem, e a fator de ser lutando, que a Ita tem que considera, que a presidente, a nossa presidente representa a Ita, Rai Lara e Rai Liu, que preocupa o fator de ser lutando. A nossa, o encontro ainda não é a nossa final, o presidente se assor o mal ao sociedade civil, se assor o mal ao setor de ser lutando, e depois se precisa de colher a falha com a ames, se o povo fala, se convida a falha para a mãe colher a falha com a ames. Maria Alcatir explica a existência do Partido Fretilinian, torren loron, magnafate e mantém no contribuíba Estado no povo nimoresdiac. Fretilin até de Neroás, que é Fretilin desde que morris, estou agora, em preocupação com o povo, em preocupação com o Estado, em preocupação com a nação. E também é Fretilin para contribuir para o povo nimoresdiac, para contribuir para também ter Estado, para ter nação, e pronto para a solução, de verdade, que é bem que contribui para o povo. Mas bem, para o Estado, não é? Se é Estado de direito democrático, então tem que ter Constituição, com lei e letra, não é? Dado, Presidente da República, rona a opinião dos partidos políticos, inclui o Partido Fretilin, Badala e Kusnian, que é o Estado de decreto calendário pela ação parlamentar. João Bosco Dias, bem-vindo, Ximenis, GMN. Presidente da República, apela para o povo, atu-labele preocupa no panico, com o informação loron mate, mas vei, husu, atu prepara-an, karek situação, e a contesidão. José Ramozorta, atu apelo, né? Relaciona a informação, da peda-dão, espalha-catek, e tempo badal nelar, se acontece eclipse solar, que a loron mate. Também, Presidente da República, apela para a comunidade, atu-labele, atu-labele, atu-labele informação, né? Eclipses da lua, todo o panico. Banu, alai, arvírus, alai, sai suma, mate, tão. Também, avisa aqueles agora. Pânico, panico, panico, tau-kala, tau, eclipse solar, né? o governo vai fazer o secretário-geral vai fazer o fenômeno de natureza. Agora, o governo vai fazer a campanha para que o eclipse seja normal para o universo. José Ramjorta explica que o governo vai fazer o que o eclipse está com o governo, onde acontece o eclipse solar e o tempo. E o momento em que o governo está com o governo, e no 20 de abril de 2023, o relógio do timor-leste não vai fazer. Então, nesse look, o eclipse parcial é o fulano. Mas no lado de um pânico, o eclipse é o fulano. Agora, o eclipse é o fulano, as mãos vão e de repente as mãos atacam. Os pânicos, as mãos vão e de repente as mãos atacam. Mas no momento de um movimento, os pânico, os pânico, os pânico são tão altos. Então, vão ter o sânico, o bão de de tacho, o bão de de calem. Mas todos os pânico são tão altos. Eles, por favor, amem-se e morrem, portanto, eles se erronam e salvam o mundo. Antes não, o que o maté acontece na barracona do Timor-Leste, mas na rua da comunidade do Baracu-Mactauk. Toda a informação não se espalha, o fenômeno não se acontece com a falha, com a natureza não se rana e o tempo basic. João Bosco, bem-vindo às semanas. E, amém. O presidente da república decide e decreta o calendário de eleição parlamentar, e a semana oi. A foi na consultação do governo, inclui o partido político Suálu, na berreta na 100 e o parlamento nacional, o presidente da república José Ramos Horta decreta a eleição parlamentar, e a segunda semana oi. Tuir, chefe de estado, possibilidade de eleição geral se acontece, e a fulano maio ou fulano junho, e a segunda semana oi. A eleição acontece em maio, na segunda-feira, a ONU se decreta. Decreta em maio, junho, na segunda-feira, mas que se era lá e a falta de parlamento, há o centro de obrigação, a Rona e a Sira. Segunda-feira, oi se anunciaram lá e a eleição. Há o bela tete, mas, né, boa, todo o lado, há o relato preparativo, lá e a falta de oção, a ONU garante, tinta especial, se é maio, nem fulano e dante esquerda, que lá é problema. Problema logística lá é, recensemento, problema lá é. E se a lei fulano e o parlamento, que a Sira ainda não atrasa, falem, então, Deglio usa a lei antiga. Ramazor, te hatetan, durante a consultação do Partido Político Sira, líder Partido Político, Ida-Ida, que apresenta razão, quando a Decreta Loro, a eleição parlamentar, mas que o Chefe Estado, se é lau tuir, a lei na Constituição Haruka. Nabe hatetan, cada legislativa, se é todo, a lei antiga. Além de ne, Chefe Estado, Moseirona, o Partido Político Sira, nabe lá, já sento parlamentar, mas o Decreta Eleição Parlamentar, já semana oin. Bem-vinda Ximenes, Jemen. Comissão B, Parlamento Nacional, lá concorra, Tenente-General Falu Ratlaik, atuhalo investigação, ba Comissão Recrutamento Força Armada. Relaciona o Chefe Estado, maior general FFDTL, Tenente-General Falu Ratlaik, nebe atuhalo investigação, ba Comissão Recrutamento Força Armada, relaciona o caso soldado, FFDTL, fõ ida tam a prisão, né? Presidente do Comissão B, Parlamento Nacional, José Agostinho Sequeira Sumocho, lá concorda, atuhalo investigação, Tamba sala, né? Rússia Família na Autoridade Comunitária. Há lá concorda investigação, né? Tamba, né? 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 Oficial Justiça não tem notificação. Então, se você quiser, você pode confirmar os documentos que estão em português. Então, você pode fazer o Oficial Justiça. Ele quer que ele tenha. Oficial Justiça, o Tribunal de Recursos, explica que ele não tem o que ele tem. Então, em Dezembro, não tem informação que ele não tem. O Tribunal de Recursos, ele tem que ter o Espírito de Câmara, o Tribunal de Recursos de Câmara e Justiça. Ele não tem o que ele não tem. Então, ele confirmou que ele não tem o português. Então, ele não tem o defensor, o defensor é o de acordo. Ele não tem o notificação. Então, ele não tem o que ele não tem. Então, ele não tem o que ele não tem. Ele não tem o que ele não tem o Recursos. Eu posso pegar. Então, agora, eu estou feliz, porque eu estou feliz. Quando eu estou feliz, eu estou feliz. Não, 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 não a família Rua, que se argumentou na vítima, por que a família se tornou com a vida, e a família se tornou com a sala do US Americano Atosrua, e a família se tornou com a vítima. Polícia Militar, que se tornou com Narciso Menezes da Silva, no Centro de Instrução Comandante Nicolau Lobato, Mitinaru, e que se tornou com a lei, que se tornou com a carta mandada ao Tribunal, e que se tornou com a prisão preventiva de cora. João Carlos Marito da Costa, Xemén. O Parlamento Nacional discordou a decisão do Governo, e que se tornou com a Escola Técnico Vocacional Tolo, e que se tornou com a hermeira. O Parlamento Nacional, o Ministério da Educação e a Juventude no Desporto, e que se tornou com a Escola Secundária Técnico Vocacional Lauana, e que se tornou com o impacto do estudante de Sira. O Parlamento Nacional, o Presidente da Comissão Gê, o Parlamento Nacional, e que se tornou com a sua educação, António Verdeal, e a Plenária Terça. A senhora, o Deputado, que se tornou com o Governo, que se tornou com a Escola Técnico Vocacional A razão fundamental é que o número de estudantes é suficiente para a prática de construção de uma escola preparada. Precisa o governo de Taumatã. O governo está aqui, está aqui, está aqui. A rua, o que a gente mantém a escola secundária e técnico-vocacional, não é o oitavo governo. Especialmente para a excelência ministra, não é o que a gente tem que imaginar. O que a gente tem que imaginar, a escola iracné, existe na FATIN. A razão é que a escola iracné existe na limona. Agora, estamos na batina. A rua, geográficamente, é estratégico para a sensibilidade. Não merece a escola secundária. A rua, geográficamente, não é o que a gente tem que imaginar. A escola iracné,스럽emos aosigation socials. O impacto social, é uma distância dominante. Estudantes vão aceitar uma escola. Estudantes vão aceitar cima, naws, na glen. Vocês vão aceitar uma pessoa. Escola Técnico Vocacional Lawana, Remombote, Norai Kala. Total estudante de escola técnica vocacional Toluni, Hamutuk Atushat Hat Nuluresin, o total professor permanente Tolu, contratado Ruan Nuluresin, inclui voluntário. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, GMN. O processo da Gritersen Reis, Mãe Timor-Leste, precisa consenso com o sinasão rua. O primeiro-ministro da Gritersen Reis, Mãe Timor-Leste, precisa consenso com o sinasão rua. Timor-Leste na Austrália, também na Rai, Mãe, e na Saão Rua refere. Não precisa ter discussão com o dia, com o de Bele, Ramos o consenso entre Rai e Rua. O primeiro-ministro da Gritersen Reis, Mãe Timor-Leste, precisa consenso com o sinasão rua. O primeiro-ministro da Gritersen Reis, Mãe Timor-Leste, vai ser a fila de Rai e Rua. O primeiro-ministro da Austrália, é importante que o Timor-Leste, vai ser a fila de Rai e Rua. E o segundo-ministro da Gritersen Reis, que a decisão da Rai tem consenso. Nosso-ministro da Gritersen Reis, Mãe Timor, não é mais. Mas no Tratado, tem consenso. Primeiro-ministro da Gritersen Reis, que a opção é a rua. O primeiro-ministro da Gritersen Reis, que a minha irmã é a rua. Ou na Austrália ou na Timor. Mas isso é um tratamento. Quando os negócios nos formam, eles falaram que eles falaram, mas eles falaram para o que eles falaram. E eles falaram que eles falaram, e eles falaram em geral e eles falaram. Mas quando eles falaram, eles falaram, mas eles falaram em consenso, mas eles falaram em decidir. Quando eles falaram, Ainda não, o Chefe Governo, Moss Hatou, preocupação do Timor-Leste não tem problema do fundo petrolífero do primeiro ministro australianiano. E então, Ita-Russu apoiou para ir nem lá ver o que acontece. Não é? Para ir nem lá ver o que acontece, nem significa que a Austrália do Timor-Leste tem que ser vício matar as luzes para que a igreja de São Reis realmente tem tempo para explorar. E, Sua Excelência, o Primeiro-Ministro entende o risco de ir para o Timor, parlamentares e o governo australiano também entende se ele acompanha. Presidente Partido Sr. T. considera afiliado Sira Mai Sr. T. tamba laia mudança durante TINAN-LIMA. Presidente Partido Sr. T. considera afiliado Sira Mai Sr. T. tamba laia mudança durante TINAN-LIMA. Presidente Partido Sr. T. considera afiliado Sira Mai Sr. T. como MPP de Sao Reis-LimA. Sira é o Sindicato de LOS. Tamba laia mudança sobre TINAN-LIMA. Comparam. E agora, o que acontece? De aquele lugar, não é cá. Aquilo que vale cá. Então, ainda não é, mas há-lo. Há-me contente para ir à filhação. Então, tu serviço. Sem serviço, uma casa, não fazem a tu. O que acontece? A filha do Domingos Ribeiro declara, que o Partido CNT, tampa durante a tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta. Antes, de Rona de Hanoi na abonana a estrutura tomocomai-hané, a mim, o que se aurássica, a unifuã decidir que, mais que a abonana a estrutura, a marca presença de Fatinidane, a decidir que a abonana se vele, la bele tinanlima, la bele to'o dois milpinto-eito, se vele lori tomate. Tamba, vatluvukidamak, amiciente que sofre, me be, a unisecretaria-geral, o, a unha, os, me maquem sinte. A unisecretaria-geral, Eu gostaria de agradecer-lhe para a gente, e agradecer-lhe para a gente para a gente, e agradecer-lhe para a gente. Obrigada. Antes de vir a presidente do JNRT, já me acompanha o secretário-geral do JNRT, faz essa sambalão da comunidade de JNRM, Jimmy Fernandes, GMN. Durante o ano passado, o Brasil contribui para o Estado com o montante dolar americano bilhão R$0,00. O Brasil contribui para o montante dolar americano bilhão R$0,00. O Brasil contribui para o governo FOTI e o orçamento geral do Estado, e o Parlamento Nacional aprova cada tenang para o financiamento do Estado. O Brasil contribui para o Estado, durante o ano passado, o fundo petróleo é o campo de Mayundan. Mayundan descobriu isso em 1995 e depois, a primeira produção foi em 2004 e 2005. O que significa que eu estou em Lóron e tenho 18 anos para Mayundan a vida. Durante 18 anos, em Suramutu Mayundan, o Kitán, eu tenho mais de R$20 bilhões para oferecer. Eu tenho mais de R$20 bilhões para o Estado, que é o orçamento geral do Estado, se não me engano, R$12 bilhões, R$13 bilhões. Portanto, agora eu tenho mais de R$20 bilhões. O rendimento que receita se atividades petrolíferas, se não me engano, normalmente é mais de imposto nos contratos RACI, e o contrato PSI. E o imposto, se é a autoridade tributária do Timor-Leste, tem um ralo de cobrança de Mayundan, cobre imposto de rendimento, imposto de petróleo suplementar, imposto de retenção, imposto de rendimento salário. E o imposto que eu tenho mais de R$10 bilhões, tem um ralo de cobrança do Ministério de Finanças, e parte de R$10 bilhões, que eu tenho mais de R$20 bilhões, e também eu tenho menos de R$10 bilhões. Campo da Huluk nebe durante nehalo exploração mina ma Campo Kitan, maibê desmantela ona e atinan rihunrua, sanuluresin lima nerohan, no daudão ne Campo Bayu Undan mag desmantela hela ba fase da rua. Liga ho desmantela saun mina iha Campo Bayu Undan, Goberno Timor-Leste RASIC, lihusi Ministero Finanças declara, Estado Timor-Leste se hasor crise economia, tambal la iha receita selu kodi substitui fundo petrolífero. Tu irdado susi Ministero Finanças, Fundo Petrolífero, nebe daudão ne iha romontante dolar americano, bilion sanuluresin hitu, Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, ZMN. Cadetes FFDT-li fungida, tamma prisão, tamma comete crime e homicídio. Soldado rekrutamento FFDT-li atus nen, completa ona serne formação durante fulang lima, nebe soldado naim atus nen ne, hala ona graduação iha centro instrução comandante Nicolò Lobato Metinaru, mai bê cadetes ida tem que batuir processo de julgamento e tribunal, tamma comete crime e homicídio. Se festado maior general FFDT-li, tenente general Faluratleka-teten, se hala investigação ba comissão recrutamento, rodifossanção licença aprendidas. Onde está entregado no tribunal, onde está entregado na justiça, advogado, depois polícia, onde está entregado no cadê. Onde está a Itatúra, onde está assegurado, onde está assegurado, depois tribunal, a polícia, onde está entregado no tribunal. É triste, também investe no exército, e onde está o estado investindo em Bahá, a Bahá, onde está acreditado, mas agora crimina, para a Itatúra e oncêra, onde está a lei de justiça. A mim militar não deuatore, as leisões aprendidas. Se é o bê, o bê, a saúde vai aprendendo, é o bê, mas se necessidade, para a Tata a FFDT-li, é o processo disciplinar. Talvez não seja, o procedimento administrativo, é a sessão FFDT-li. Faluratel, ela explica cadetes FFDT-li fõm, na Inglaterra, substitui falha cadetes Ida-Sei-Luk, Nefaten, ou dituir graduação. Cadetes e FFDT atos nem-nei, a sua formação é fulano setembro, tindam rio-roron, recém rua ou fulano janeiro, tindam rio-roron, recém tolo. João Carlos, Marito da Costa, do Xiemen. Câmara Comercio e Industria Timor-Leste questiona serviço autoridade a IFA-Esanian, com a batividade inspeção sessã-at no prazo Leona e Armazém Meimar. Câmara Comercio e Industria Timor-Leste ato preocupação, né, tamo autoridade a IFA-Esa, halo inspeção sessã-at no prazo Leona e Armazém Meimar, Manlewana, la haré roto sessã-seira e a Armazém Laran, no Armazém Iha-Faten-Seluk. Vice-presidente Sisseteli Sassão Gomes atetem, tamo sessã-nebe-at-ona no lamerece atufamba consumidor sira, moi-be-empresa halofale-repeking, rodefalom-fale o Plastic Foam, no continuo halofale-repeking e distribuição em supermercado sira. Iha-Faten-Seluk, né, tuir observamos a Câmara Comercio nyan, katak autoridade a IFA-Esa sida o halo máximo siratete-te-dean katakxena recurso humanos menos. Agora, informaçã-nebe-a-missimu katakxena, iha-empresa, me-em-mart, nene, iha-armazém, lao-sida nede, iha-armazém, iha-rua-tolo. Agora, oi autoridade a IFA-Esa, la bahala inspeção iha-armazém, serselo, se ita-u, fotiretmo-xsangha, né, iha-missimu katakxena, iha-missimu katakxena, iha-missimu katakxena, a autoridade a la bahala nabah. Agora, oi Câmara Comercio, a mi laia competencia, a mi som mai observa de situaçã, né, mai ve situaçã, nene, oi-missimu katakxena, iha-missimu katakxena, inspetor-geral, a IFA-Esa, hateten, a IFA-Esa, laia-recurso, manu nebe-massimo, a to suporta-serviço, halo-inspeção baloha-sira. Iha, ccctl, si ramoz, e dirito, no darmos, no darmos consumidor, si ramoz, dirito, twe, expressa, seremia, 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 avalia, a faze, a mi-missimu katakxena, a rau-kolean, kataka, a mi-missimu katakxena, minha-re, a minha máxima, mas também há limitações de tempo, limitações de transporte, limitações para a EMA, funcionário, ou não é? Talvez, a qual é o que você disse? Quando o serviço falou de expressão para a EMA, o supermercado, a EMA, a EMA, a EMA, a EMA, a EMA, o funcionário se lá, também o supermercado, a EMA, o supermercado, a EMA, a EMA, a EMA, a EMA, a EMA, depois, a EMA, a EMA, tem que ir por aí, talvez, a EMA, todos os países, se lá, que estão aqui, mas, nesse comentário, ou, mostro, o qual é a avaliação para a EMA, a EMA agradece, porque, na verdade, a EMA depende a EMA, porque a EMA, a EMA, a EMA, a EMA, a EMA, que estão expulsos, estão aqui, a EMA, a EMA, e mostro, a apoio, a EMA, a apoio para apresentar questões. Hoje, nós, a EMA, a EMA, a EMA, a EMA, o futuro, a EMA, a EMA, a EMA, a EMA, a EMA, a EMA, a atuação, que estão aqui na minha competência, e a EMA. Entretanto, o Sassan Nebeltodade, a EFA, se identifica, at, no liuprazo e armazém Memar, Malewana, posto administrativo, dom Alexo Hanessam, supermi, suso bem, no bebidas açucaradas. Celina Lopes, David Gonçalves, Dyeamén. Direção Nacional Meteorologia e Geofísica declara que o Timor-Leste se rassou o fenômeno astronômico Ida, que é o fenômeno astronômico Ida, que é o eclipse solar. Direção Nacional Meteorologia e Geofísica Rássico-Mos de Dauné recolha os dados relacionados à informação que espalha-se ao público quando o acontecimento do fenômeno astronômico NB se experimenta. Direção Nacional Meteorologia e Geofísica Rássico-Mos de Dauné recolhenta. Osorio Anuno explica, e o impacto de um avançado se ferrompeu e o planeta Terra. O verses doas naqueles eclipses solares é tipo todo, eclipses parciales, eclipses totales e eclipses anulares. Naqueles eclipses hybrides, O drinho parcial significa que o id interim bloqueям parte do brilho dos rissos o norte com a gente. Significa que o norte com a gente de Roma é bloqueado parteilmente. Ouro59 Αção significa que o Ñ guarna é bloqueada no 있는 com a gente. Então nós vamos ver o fantasma novamente no plan theres. Então, o que acontece é que a gente tem que ver com a gente. Bem-vindo às semanas, João Bosco Dias, GMN.